Tira a roupa, minha gente, que o forró vai começar. Aí, gente, sou eu, Jean-Pierre, viu? Pessoal, eu gostaria de falar um negócio pra vocês. Eu estou aqui com o Bubu. Esse menino aqui, ele quer ser vereador. Estou pedindo voto seu pra você votar nele. Se você não votar nele, eu estou pensando que eu vou... Vote no Bubu. Oh, nininho lindo! São seus olhos. Vigil, dois, 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 dois. Eu mudei, agora comigo é frente a frente. Me dê um voto de confiança para mudar no São Paulo. Por mais postos de saúde nas comunidades carentes, vote Pera, 70 mil. Conto com você. Voto não tem preço, mas tem consequências. Vote Rock 22369 e confirma. Eu tenho certeza que você quer uma São Paulo melhor. Quer andar com tranquilidade na sua cidade? Você quer ter uma educação e uma saúde digna? Então você quer gente nova, com garra e com coragem, assim como eu. Tami Miranda, 11 mil. Lima Gaviola, 13678. É nóis! Quero trabalhar com a Marginha, pela saúde, pela educação. Valger, cemitério, 27 mil. Mas, para todos, sou Rogério Bueno. Oi, Campinas, sou Rafa Fá, candidato a vereador. 45, 100. No final do Cunha Lima, mas também sei fazer rima. Vote Rafa Fá, ele não promete, ele dá. Meu prefeito é Romero, 45. Assalamualaikum, Habib. Esteja como Deus, amigo. Gabriel, homem do camelo, 11, 130. 11, 130. Você já me conhece? Sou o Marquito, criador da lei ônibus 24 horas. Quero continuar trabalhando com você. Meu número, 14222. Não deixe para depois. 14214. Walter Branco, 14114. A política está na droga? Vamos aumentar o seu grau de pureza. Minha meta é você. Sou o Bilado de Diadema, candidato a vereador pelo PDT. Meu número é 12103. 12103. Ou a gente muda ou explode o Diadema. Vote no Bilado. A única forma que você tem de explodir algo para a mudança é você explodir seu coração de pedra e botar um de carne. Jesus te ama. Com Lauro Michio, prefeito 43. Olá, sou Cabelo, sou morador de Diadema. Há 40 anos, sou ambulante aqui na região do centro e quero trabalhar para ajudar a nossa cidade. Conto com o seu voto. Para vereador, vote Cabelo 12222. 12222. Com Lauro Michio, prefeito 43. 43, eu voto 43. Pra ver a tema, seguir avançando. Som, teste, 1212. Ei, salve manos e minas. Para fazer uma política cultural de verdade, DJ Elcinho. 1212.5 PDT sem maquiagem. 1212.5 PDT sem maquiagem. Pense no teu ego. Vote Galo Cego. O teu amigo Juscia, o único vereador que vai tirar o olho. Por você, Juscia, 36888. Tá na hora de mudar de vez. Você vai voltar, mas não sabe quem. Mas dessa vez, o seu voto eu já ganhei. Magrão, magrão, magrão. Vote no magrão, magrão. Somos muitas. Eu tô de manhã, não. É diversidade, é de verdade, é o meu bem. O Edmart, o Edmart é do bem. É diversidade, é de verdade, é o meu bem. O Edmart, o Edmart é do bem. Procidade transformar, 50, 0, 20, 4. Edmart é demais, pra você que é diferente, 50, 0, 20, 4. Edmart é procidade transformar, 50, 0, 20, 4. Edmart é demais, pra você que é diferente, 50, 0, 20, 4. Minha mãe vai votar em mim, eu vou votar em mim. Agora só falta vocês, todo o povo do Rio de Janeiro, 70, 7, 7, 7. Vote mulher, mulher na Câmara, mulher no governo, mulher na presidência. Sou chiquinha. Ué, ué, ué. Para detonar a corrupção, vote 45, 125. Vote Biladem, 25, é justo. Olá, eu sou Rafa Souza, número 25011. Vote sem preconceito, 25011. Por que 11? Porque 24 já era. Agora é um atrás do outro. Meu prefeito é Romero, 45. Rá, agora o China de Aquexanda Motinha. Se você quer ver político sem vergonha apanhando na Câmara de Vereadores, vote 10, 0, 0, 7. Sou seu candidato super-herói, o Rob. Com o mundo discutindo soluções para a poluição produzida por nós, não podemos ficar para trás. Lutarei para que a cidade tenha um projeto de reciclagem organizado, deixando a Aracaju como ela deve ser, limpa e desenvolvida. Por isso, vote Rob, 45, 200. Seriedade com muito humor, 25, é justo. Preparo, 55, 500. Coragem, 55, 500. Meu nome é Avani, 55, 500. Vote em Chachá, arroba. Com o número 36, 240, 25, João. Uau! Oh, oh meu, assim não dá. Esquisito por esquisito. Vote no Matito, 14, 2, 2, 2, 2. Com o Celso Russomano, quem está? E agora, quem poderá nos salvar? Eu, Chapolin! Pela defesa dos motoboys, das domésticas, do pequeno aprendiz. Desempregado com mais de 40 anos. Vote em Chapolin, 17, 0, 17. O homem que poderá te defender. It's the dream! Tchau, 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 tchau.